Aqui é o Educação Canina. Estou de volta para a gente fazer mais uma live. Hoje eu quero trazer um outro assunto que tenha um contexto histórico. Eu quero fazer um paralelo legal para o mundo do adestramento se a gente usar o título que eu coloquei aqui, que é Liberdade Perigosa versus Escravidão Pacífica, os Paralelos no Mundo do Adestramento. Por que isso é importante e por que isso tem tudo a ver com o que a gente faz todos os dias aqui, não só no adestramento, mas na vida da gente também. Então, eu vou direto ao assunto. Eu vou fazer o paralelo legal. Eu espero que seja interessante para vocês, que vocês entendam como isso tudo funciona. Eu gosto de falar bastante sobre esse assunto porque liberdade é uma coisa que todo mundo diz que quer ter, mas, na verdade, muita gente escolhe não ter em vários aspectos. E, principalmente, na nossa conduta social, isso é muito nítido, a escolha que as pessoas fazem em relação à conduta delas e como é uma escolha escravizada por modelos de sociedade que são criados para a gente. Então, eu vou começar essa história usando um exemplo que é muito legal, que é o exemplo da história do Egito, que vocês vão entender quem lê as escrituras antigas. O livro de Êxodo conta essa história, um dos livros que eu gosto mais, nesse aspecto que fala sobre a era do Egito e os 400 anos de escravidão do povo hebreu. Durante esse período, o povo hebreu foi capturado pelo Egito e foram feitos escravos. Todo mundo sabe dessa história, vocês podem achar isso na internet de várias maneiras. Mas foi um período muito difícil para esse povo e foi quando o Egito floresceu em cima do trabalho escravo dessas pessoas, que eram mantidas ali e, por conta delas, o Egito se tornou o que se tornou. Mas, enfim, o que aconteceu com esse povo? Eventualmente, Moisés foi enviado para o Egito para libertar o povo hebreu. Todo mundo vai ouvir, eventualmente, as histórias das tragas do Egito que surgiram nesse tempo e, eventualmente, o povo hebreu foi libertado da escravidão egípcia. Quando isso aconteceu, o período que veio na sequência disso foram os famosos 40 anos no deserto, onde foi prometido para esse povo a terra prometida, que era o grande prêmio. Só que nesse período, nesses 40 anos, eram 40 anos onde o que era necessário para esse povo foi dado, só que, obviamente, eles estavam em um período de transição, onde tinham bastantes sacrifícios, coisas que eles tinham que fazer, que eles tinham que abrir mão, vamos lá, no sentido de conveniência, para chegar onde eles queriam chegar. E todo mundo que conhece essa história sabe que o motivo pelo qual Moisés não entrou na terra prometida é porque ele não conseguiu conter as reclamações e as lamentações do povo que estava ali, que, apesar de acabar de ter sido libertado de 400 anos de escravidão, ainda assim reclamavam e começaram a olhar essa liberdade como uma coisa não tão boa assim e começaram a sentir falta da era da escravidão, começaram a comparar o que eles tinham que fazer para ter a tal da liberdade e começaram a dizer nossa, mas no Egito não era tão ruim assim, porque no Egito a gente tinha isso, no Egito a gente tinha aquilo, mas agora que a gente é livre a gente não tem tantas dessas coisas. Então, acho que esse é um paralelo legal para quem quiser ler essa história, essa história é magnífica, talvez uma das histórias mais legais que acho que tem de lições sobre a liberdade nas escrituras antigas. Quando vocês leem essa história vocês vão entender que, de novo, não existe nada de novo sobre o sol. E por que as pessoas reclamam tanto? E por que é tão fácil para as pessoas ficarem no que elas consideram ser conveniente, no que elas consideram ser agradável em troca da sua própria liberdade? Então, liberdade sempre vai ser uma coisa perigosa, sempre vai envolver risco. E quando eu falo de liberdade aqui, eu estou falando de liberdade de forma geral, liberdade de conduta, liberdade de expressão, liberdade de opinião, que é uma coisa que muita gente não tem, sem querer a gente se adapta aos modelos da sociedade por conveniência, porque a gente não quer lidar com o estresse da mudança, a gente não quer ter que encarar retaliações, conflitos, discordâncias. Então, a gente tende a ficar no lugar onde a gente foi colocado simplesmente porque é mais confortável. Então, a história mostra muitos exemplos, não só essa história antiga de civilização antiga do Medagito, mas outras sociedades que foram escravizadas ao longo da história. Você vai ver relatos similares de pessoas que, dentro de um formato de escravidão, quando saem, ainda assim sentem falta de algumas daquelas coisas, porque, apesar de ser horrível a escravidão, ela é conveniente em vários aspectos. A população é convencida de que tem muita conveniência envolvida. É o que você perde, se você parar para pensar, quando você é escravizado em qualquer aspecto. Você perde tomada de decisão, que é a grande premissa da liberdade, a sua tomada de decisão, a sua opinião própria, a sua individualidade. Você perde isso. Você ganha um monte de coisa, você ganha, às vezes, três refeições por dia, um lugar para dormir, e só o fato de você não ter que lidar com os conflitos do dia a dia para muita gente é o suficiente. E o que tudo isso tem a ver com o mundo do alastramento e com a forma como a gente lida com os nossos cães? Quanta gente, hoje, recua na hora de pensar em treinar o seu cachorro de verdade porque sabe que vai sofrer um certo tipo de retaliação da sociedade? Isso começa dentro da nossa própria casa. Muitas vezes, discordância entre casais, muitas vezes, membros da família que não vão concordar com que você coloque o seu cachorro na caixa de transporte ou que você use um colo eletrônico ou que você use uma Prancolor ou que você peça que o seu cachorro fique no place um pouco mais de tempo. Você sabe por que você está fazendo isso, você sabe os benefícios, mas agora você tem que lidar com a sua liberdade de escolha. Você acabou de escolher uma coisa diferente do todo e agora você tem que lidar com o estresse de ter que rebater essas opiniões, o tempo inteiro reforçar para as pessoas o porquê você está fazendo isso ou ter que se justificar. Então, muita gente recua justamente nesse momento que é eu ganhei a liberdade agora, eu tenho essa liberdade se eu quiser treinar o meu cachorro do jeito que eu quero, de usar o que eu quero no meu cachorro, de lidar com ele socialmente da forma como eu acho que é mais devida, mas será que eu quero também ter que lidar com tudo isso, com a retaliação, com os questionamentos, com as pessoas apontando o dedo para você com as críticas. Isso é um paralelo bem legal se você pensar com a história que eu acabei de contar. Liberdade em vários aspectos, eu vou dar outros exemplos aqui até um pouquinho mais para vocês verem. Liberdade que todo mundo clama que quer ter, na verdade, não é a liberdade que todo mundo quer ter, porque a liberdade tem um preço, ela sempre vai ser perigosa nesse aspecto, ela sempre vai envolver risco, ela vai envolver o risco de você perder amigos, muitas vezes quebrar laços de família, muitas vezes ser excluído de contextos sociais, porque você acabou de fazer uma opção que não é a opção das massas, você acabou de optar por uma coisa que racionalmente faz sentido, mas que faz com que você seja diferente. Agora você é um indivíduo com opinião própria e agora você consegue enxergar onde você quer chegar e você agora não precisa da opinião dos outros. E esse não precisar da opinião dos outros é onde está a fraqueza de muita gente. A história do livro de Jesus é muito legal, porque se você pensar na promessa, a terra prometida, as coisas que essas pessoas teriam, tudo o que elas conquistariam depois, uma vez que elas cortassem essas amarras, elas fossem libertadas. E como muita gente recuou e muita gente voltou para as práticas antigas e pela própria necessidade de pertencer e pela necessidade de estar dentro de um universo de conveniência. Isso acaba acontecendo muitas vezes com profissionais da nossa área que entendem o que a gente faz, que apreciam o que a gente faz, que conseguem enxergar a eficácia no que a gente faz, mas não estão prontos muitas vezes para lidar com a possibilidade de perder um grupo de clientes que ele não é capaz de converter, vamos dizer assim, um grupo de clientes que ele não vai conseguir sentar e explicar o que ele está fazendo ou vai conseguir lidar com o estresse de ter que ter esse tipo de conversa. Ainda agora, eu estava respondendo as perguntas de vocês e uma das pessoas mandou a pergunta para mim e falou que está bem difícil fazer esse trabalho, está bem difícil ter que viver num universo onde as pessoas estão com essa mentalidade invertida e estão com esse pensamento onde o cachorro é o ser eterno, o que tem que ficar no pedestal, isso tem que fazer tudo o que o cachorro quer e as crianças sendo criadas do jeito que elas são criadas, porque muita gente sabe disso, muita gente enxerga isso, mas muita gente tem dificuldade em enfrentar isso. Existe uma diferença em a gente identificar o que é errado e fazer alguma coisa a respeito. E é justamente nesse momento onde entra a argumentação da liberdade perigosa versus a escravidão pacífica. muita gente prefere ficar na escravidão pacífica e não se expressar, não pôr sua opinião para fora, não se manifestar quando deve se manifestar, simplesmente por uma atuação diplomática ou uma situação onde eu não quero entrar em atrito com outra pessoa, eu quero evitar conflito. Evitar conflito sempre vai ser o trampolim da escravidão para muita gente. Eu sei que a gente tem que ser diplomático em sociedade, eu sei que a gente tem que tentar apaziguar as coisas e não constantemente estar em guerra, vamos dizer assim, com as situações, mas eu acho que as pessoas estão tendendo muito para áreas nebulosas em muita coisa, principalmente no adestramento, onde todo mundo acaba sempre ficando numa condição onde eu não quero expor minha opinião aqui, ah, não é bem assim, mas pode ser daquele jeito. Cara, as coisas não são tão... A relativização das coisas está levando a gente para um universo onde não existe mais resposta, onde a gente está perdendo a noção do que é certo e errado e de causa e consequência. O que a gente faz aqui tem consequência. Você faz com o seu cachorro e tem consequência. Ou você aplica uma consequência ou a natureza vai fazer por você. E muita gente perde o cachorro por conta disso, muita gente perde não só o cachorro, mas perde a condição de indivíduo humano, de pessoa com opinião própria por conta disso. Quantas mesas de bar vocês vão sentar e vocês vão ver pessoas que vocês conhecem pessoalmente, que vocês sabem a opinião delas e no momento específico a pessoa não se manifesta, não dá a opinião dela. Por quê? Porque ela não quer ter que lidar com um possível estresse ali na mesa, um conflito, uma discordância de opinião. A gente precisa aprender a pensar um pouco mais nisso. Outro paralelo que eu posso fazer legal aqui com vocês em relação à liberdade é exatamente, Marlene, exatamente isso. Se a gente pensar sobre liberdade, eu vou levantar um outro ponto aqui que é importante, que muita gente discorda, que é essa discussão toda que existe não só aqui no Brasil, mas no mundo, principalmente nos Estados Unidos, em relação à posse de arma. Eu nasci no Texas, que é um estado onde as pessoas carregam armas, todo mundo, todos os cidadãos têm esse direito. E eu vivi lá, mais velha também, mais adulta. E aqui no Brasil tem sempre essa discussão de alguns anos para cá sobre armamento e a pessoa ter o direito de defesa. E eu sei como muita gente tem dificuldade em digerir essa ideia, porque as pessoas acham que isso sempre vai ser perigoso e sempre vai ser o caso e todo mundo esquece que até 1992 essa era uma realidade. Os brasileiros tinham posse de arma e isso foi tomado pelo brasileiro em 1992 e hoje, a geração de hoje, não entende o que é uma sociedade que tem o direito de defesa e as pessoas acham uma coisa extremista essa postura, quando na verdade não é. Isso nos Estados Unidos é defendido pela Constituição e estados como Texas, você não tem prerequisito nenhum. Não existe teste psicológico, não existe interferência burocrática do governo, você simplesmente vai na loja e compra a sua arma e pronto. Por quê? Porque o direito de defesa é um direito que está escrito na Constituição, é um direito seu, é um direito divino seu de se defender. E do mesmo jeito que as pessoas muitas vezes demonizam uma pistola, uma arma que seja, elas demonizam um colado eletrônico, que é um objeto inanimado, que sozinho ele não vai fazer nada. Então as pessoas associam isso à tortura, à morte, à tragédia, quando na verdade nada mais é do que um direito de defesa, de autorregulação, a escolha é sua. E o que você faz com esse elemento, com esse equipamento na sua mão é da sua escolha. Você pode matar uma pessoa com a caneta. E eu vivi numa sociedade onde as pessoas andam armadas e foi o lugar mais pacífico que eu vivi na minha vida. Eu vivi cinco anos lá e eu nunca tive problema com ninguém, nunca fui assaltada, nunca vi nenhum assalto. Já andei dentro do supermercado com pessoas com a arma na cintura. Sem problema nenhum. Meus vizinhos tinham armas nos lugares onde iam as pessoas andam armadas. O mesmo mercado onde você compra tomate e maçã vende uma pistola se você quiser, vende armamento, se você quiser, vende munição. Então as pessoas acham que seria perigoso demais, né? Será que seria perigoso demais mesmo? Será que tudo isso não está de novo embedado na questão da escolha de escravidão pacífica e conveniência de não, eu não vou ter a minha arma porque é perigoso? Uma pessoa louca com arma na mão o que ela pode fazer? Uma pessoa louca pode fazer coisas ruins sem arma na mão. Uma pessoa louca pode matar você com as próprias mãos. E aí? A questão não é o que uma pessoa errada pode fazer, é o direito da pessoa certa de se defender. Então é mais uma vez uma escolha que é colocada e embedada na cabeça da gente o tempo inteiro para fazer a gente acreditar que aquilo ali é perigoso demais, que você não tem a aptidão para lidar com aquilo e você pode se tornar um perigo para o resto da sociedade se você tomar aquela atitude. Então assim, é voltar de novo para aquele quadradinho pequeno onde nesse quadradinho pequeno de escravidão pacífica tudo é muito mais previsível, eu não preciso me preocupar se o meu vizinho vai ter um ataque de loucura e vai fazer alguma coisa louca. Não, não é, gente. Liberdade sempre vai ser perigosa. Se você quer ser uma pessoa que vai expor sua opinião em público, esteja pronto para lidar com retaliação. Se você quer ser uma pessoa que amanhã vai se entrar em uma mesa de bar e vai defender uma ideia que todo mundo discorda, esteja pronto para as pessoas discordarem. Saiba, aprenda a discordar, aprenda a ter esse diálogo com as pessoas, aprenda a expor seu ponto de vista e aprenda a manter seu ponto de vista mesmo que todo mundo discorde de você. Você não precisa ter a validação de todo mundo que está ao seu redor. A liberdade sempre vai ser uma coisa que as sociedades vão brigar por na teoria, mas na prática elas não querem fazer isso, porque elas não querem ter que passar por esses 40 anos no deserto, se justificando, falando, passando por, de repente, alguns sacrifícios que elas não passariam se elas estivessem aqui na condição das pessoas que simplesmente aceitam todas essas propostas de escravidão pacífica para as pessoas, simplesmente porque é mais confortável, que envolve menos estresse, mas envolve menos tomada de decisão. Toda vez que você abre mão de um direito seu, seja de escolher ter uma arma na sua casa, seja de escolher usar um equipamento culturalmente diferente, seja treinar o seu cachorro de uma forma específica ou seja defender sua ideia em público, você tem riscos, mas aprenda a lidar com os riscos, é assim que você se destaca como indivíduo, é assim que você caminha para frente. Se você estiver sempre escondido por trás da barreira da diplomacia, do relativismo e da era nebulosa, você nunca vai sair do lugar e, eventualmente, você vai sentir sempre falta desse escudo da escravidão pacífica que coloca você nesse universo previsível. Cara, as pessoas precisam acordar um pouco mais para isso, principalmente no nosso mundo do adestramento, porque os cachorros sempre pagam um preço muito alto por isso. E, quando a gente esconde a realidade e a gente fala o que as pessoas querem ouvir, a gente está colocando essas pessoas dentro dessa redoma de escravidão pacífica. Quando você tira da pessoa o poder de tomada de decisão individual, você tira dela a própria essência da humanidade dela. O que faz da gente, de nós, seres humanos, os seres que deveriam imperar aqui na Terra é isso, isso aqui, nossa habilidade de usar a nossa cabeça e pensar por si só e usar a lógica para ver se será que aquilo que eu tinha, aquela escravidão pacífica era tão boa assim, será que não vale a pena ter risco? Acho que haver outro parágrafo legal. Uma vez vi uma postagem bem legal sobre isso, falando sobre animais. Hoje vi um documentário falando sobre animais selvagens e animais que vocês colocam em zoológico, quando começaram a colocar em zoológico, que é a única forma das pessoas estudarem os animais. e eu lembro da época do documentário do Blackfish lá das baleias, muita gente defendendo, dizendo que as baleias estão super bem cuidadas lá no Sea World e tal, porque seria perigoso para as baleias viverem em mar aberto. Será? Será que o risco não vale a liberdade? Será que um leão não é muito mais feliz lá na África do que no zoológico, sentadinho no quadradinho para todo mundo passar e tirar foto? Aqui no zoológico, ele é mais seguro, ninguém vai atacar ele, não vai acontecer nada, ele vai receber duas, três refeições por dia e vai morrer ali. Essa é a vida que ele quer ter? Ou será que ele não prefere jogar, tirar a sorte dele lá na selva, de repente morrer alguns anos mais cedo, mas ter a liberdade que ele sempre quis ter? É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Viver num universo aqui onde você conta com o mesmo discurso, o diálogo das pessoas que querem banir cola eletrônica, banir equipamento de treinamento, a gente já fez live sobre isso. Ah, porque essas ferramentas são perigosas e as pessoas não vão saber usar, elas não vão saber o que fazer com elas, então é melhor não ter. É o mesmo discurso em relação à poste de arma, a mesma coisa. Ah, eu vou tirar o poste de arma das pessoas porque elas não têm psicológico para isso, elas não vão saber lidar com isso. Velho, é o risco, esse é o risco. O que você ganha? Toda ação de liberdade tem um risco envolvido. Você vai ganhar muito mais gente apta a se defender, você vai reduzir muito mais a criminalidade porque agora a chance é 50 a 50. ninguém que vai entrar ao invés de sua casa vai entrar de peito aberto sabendo que só ele tem a arma na mão. Agora quem está lá dentro também tem. Agora a chance é para os dois. O preparo de cada um é a responsabilidade de cada um. Como o preparo de cada um para usar um colo eletrônico é a responsabilidade de cada um. Você quer usar uma arma? Aprenda você a atirar, está cheio de lugar para fazer isso, eu vou toda hora lá. Eu não sabia também, eu aprendi. Eu não sabia um dia usar o colo eletrônico, eu aprendi. Quantas coisas você não sabe, você aprende. A liberdade é um convite para os indivíduos evoluírem como indivíduo, independente da sociedade. É aonde ele quer ir, ele tem que aprender a ir. Então ele não depende mais desse escudo de escravidão pacífica. Agora você tem que andar sozinho. Se você quiser escalar uma montanha, se você quiser viver uma vida selvagem, você não vai ter que aprender. Eu vivo brincando, falando que eu quero morar nas montanhas, que não é brincadeira, mas se eu estiver num lugar desse, eu não vou ter que aprender um monte de coisa diferente para me virar num lugar desse. o Carlos falou, Santa Catarina é o estado mais armado do Brasil, vejo os índices de violência aqui, não tenho a menor. É isso. Eu vivi num lugar assim durante cinco anos. Eu vivi num lugar onde não tinha nenhuma, nenhuma burocracia para comprar arma, nenhuma. Você não precisa de uma licença do governo, você não precisa de teste nenhum, de aptidão, zero. Você pode acordar de manhã, comprar o seu leite na mesma caixa, se pagar por um a nove litros. Esse é o seu direito. Lugares assim são incontestavelmente mais seguros, são lugares onde as pessoas não... Elas pensam realmente duas vezes antes de fazer alguma coisa com você, porque você tem o direito de defesa. Se alguém entrar na minha casa lá, passar do meu jardim, no meu território, não precisa chegar na minha porta, eu posso puxar a minha arma e atirar. É o meu direito, é o meu território. Eu não preciso chamar a polícia, a polícia não tem nada a ver com isso. É a minha casa. A mesma coisa, eu faço o mesmo paralelo da questão das pessoas que querem banir equipamento de treinamento e falam que as pessoas não podem usar cola letrônica porque é muito perigoso e tudo. Não, não é. Eu, é o meu cachorro, eu escolho como treinar o meu cachorro. Eu não preciso de alguém no congresso para me dizer se isso é certo ou errado, eu não preciso ir lá convencer ninguém. O cachorro é meu, eu escolho como treinar o meu cachorro, é minha responsabilidade individual aprender a usar o equipamento de treinamento que eu escolhi é o meu cachorro. Eu tenho esse direito. É isso que eu defendo aqui. Da mesma forma que eu defendo a opinião individual de cada um. E eu acho que as pessoas têm que parar de ter medo de expor a opinião delas, principalmente na frente dos clientes e não dizer para o cliente quais são as melhores opções e fazer a pessoa perder anos e anos de investimento de treinamento quando ela sabe na frente dela que existe uma alternativa melhor. Ela sabe na frente dela que existem alternativas para zerar problemas de comportamento negativo, porque as coisas não são tão complicadas assim. Mas o próprio universo do adestramento tem feito a gente acreditar que de novo a escolha da escravidão pacífica eu não vou tentar isso agora, eu vou deixar o colo eletrônico final, eu vou deixar isso para um caso mais extremo. Para que fazer isso? A única justificativa real para se fazer isso é porque existem pessoas no mundo que falam que vocês querem ouvir ou falam que acham que é mais confortável para todo mundo. É assim que as pessoas vão encarar o adestramento. nossa, se eu falar sobre o colo eletrônico elas vão se assustar, elas não vão querer meu serviço. Se ela não quiser que seja, esse é o seu risco. É o risco que você corre por ser verdadeiro e honesto com a sua proposta. Então, Sandra falou assim, eu sou de Guarulhos, São Paulo, nunca vi uma minha cidade tão violenta como está agora. Isso é muito triste, preocupante. Exatamente. Sabe por que a gente vive hoje aqui, principalmente aqui em São Paulo e nas grandes metrópoles, nesse estado de medo constante? Porque a gente tem uma população desarmada, porque a gente não tem como se defender. E você depende de ligar para o 9-0 e alguém aparecer depois de um certo tempo. Quando a sua vida conta, você não tem 10 minutos. Quando alguém está na sua porta, você não tem 10 minutos. É você que tem que se defender. Mas, infelizmente, tem muita gente que ainda acha que o risco é maior do que o ganho, que muita coisa ruim pode acontecer. Ou, muita coisa ruim já está acontecendo. Já está acontecendo. Já está acontecendo há muito tempo, desde 1992, quando todo brasileiro foi abrigado a entregar suas armas. Eu sei porque sou de uma geração mais antiga que isso e meu pai tinha arma dentro de casa, todo mundo tinha arma dentro de casa. E nunca foi esse universo caótico que as pessoas acham que vai ser se tiver. Pelo contrário. Pelo contrário. Quem viveu, viu e sabe como é bem diferente. Então, saber defender sua opinião própria é uma coisa importante, é uma característica importante que eu acho que muita gente deveria se cobrar de ter essa atitude. O Carlos falou que em Santa Catarina é normal termos armas em casa. Deveria ser no Brasil inteiro, deveria ser no mundo inteiro. Todo mundo que nasceu nessa geração, como eu nasci, sabe que todos os nossos pais tinham armas em casa e era normal. E todo mundo tinha para se defender. Então, o propósito do armamento é esse, é para a pessoa se defender. eu sempre quando posto os vídeos, quando eu vou atirar, eu falo, defesa pessoal, eu quero estar pronto para me defender se eu precisar, eu quero poder manusear armas diferentes, se eu tiver, se a situação se apresentar, eu precisar fazer. Eu quero saber. E eu acho que todo mundo deveria saber. Porque hoje, todo mundo bandido, todo bandido sabe fazer. E assim, boa parte dos bandidos nem sabem, nem treinam muito bem isso. Por isso que eles matam tanta gente. mas eles podem, você não pode. Você, o cidadão de bem, não pode. Por que não? Do mesmo jeito que você, o cidadão de bem, não pode, a proposta aí é essa. Você não pode fazer sua escolha de usar, como tem estados no Brasil hoje, que proíbem o uso do colar eletrônico. Para quê? Você está proibindo o quê? Você está tirando do indivíduo a habilidade de controlar o próprio cachorro dele. Porque você, alguém lá em cima, em Brasília, considera que é errado. Ah, que o colar eletrônico é maus-tratos. Ah, é. Venha aqui me mostrar o que não é, então. Venha fazer aqui, se dá certo com o meu cachorro. Andréa falou assim, quando eu disse para uma parente minha que eu queria viver numa motorhome, ela disse que eu poderia ser assaltada, mas entro na minha casa uma vez por ano e levanto tudo exatamente. Por que isso acontece com você, Andréa? Você não tem como se defender. Não na mesma altura. Agora, se você tivesse uma dose na sua casa, ninguém passava na sua calçada. Eu sei que as pessoas não gostam de ouvir isso, mas é uma realidade. É uma realidade. Quem tem... Onde eu vivi no Texas, as crianças aprendem a atirar com oito, nove anos de idade. Um menino de doze anos salvou a vida da irmã com a R-15, que todo mundo discute, que é um absurdo, uma arma que ninguém deveria ter. Por que não? Vai lá um dia no clube de tiro, atiram com a R-15, você vai ver como é que é. Você vai ver como você pode defender sua família inteira, assim. E aí? Marlene falou, Raquel, felizmente, Portugal é um paraíso nesse sentido, mas sim, temos que nos prescrever, eu ando de faga na cozinha, na mala, mas eu sou louco, todo mundo sabe por isso. É muito curioso ver isso, porque as pessoas que têm esse espírito mais libertário são consideradas loucas, é como se a gente fosse visto como os kamikazes da sociedade atual, e não é. A gente defende, na verdade, direito individual, eu defendo direito individual, eu acho que todo mundo deveria ter o seu direito de se defender, como todo mundo deveria ter o direito de ter arma que quisesse dentro da própria casa, todo mundo deveria ter o direito de usar a clorinha de treinamento que quisesse com o seu cachorro. A gente não precisa do congresso para isso, a gente não precisa de meia dúzia de políticos para isso, a gente não precisa de uma regulamentação para isso, a gente precisa de bom senso para isso, e bom senso é desenvolvimento individual e pessoal. Muita gente não vai ter paciência, eu vou ter, e eu vou tomar minha decisão de acordo, é isso. Você nunca vai evoluir como indivíduo se você esperar sempre que o escudo do papai governo resolva para você, que eu vou ficar nessa condição, que não, deixa eles tirarem as armas de todo mundo porque vai ser mais seguro para todo mundo, será? Aí acontece um acidente e todo mundo fala, está vendo, por isso que tem que banir. Quantas vezes você vai errar com cola eletrônica, todo mundo vai errar. Quantas pessoas que têm arma na mão um dia vão cometer um erro, vão cometer paciência, é o preço da liberdade. A liberdade sempre vai ser perigosa para todo mundo, sempre. Se você quiser viver num universo sem risco, vá para dentro de uma jaula de um zoológico e fique preso lá dentro. Ali talvez você não tenha risco nenhum. Não existe liberdade sem risco em lugar nenhum do mundo, para nada e nenhum tipo de escolha que você fizer. Quando você almeja uma coisa melhor, como a história que eu contei no início da live, uma libertação de 400 anos de escravidão e 40 anos de ser ver, é porque você quer o que vem depois. Então, sim, você talvez não coma a mesma comida todo dia, sim, talvez o lugar onde você durma não seja tão confortável, mas você sabe aonde você quer chegar, você sabe por que você está pagando esse preço. Márcio falou que a sociedade é totalmente hipócrita, a liberdade individual é básica, não pode fumar um baseado, mas pode encher a cara de perigo. Exatamente. Se a gente fosse, tem vários exemplos que a gente podia avaliar aqui, mas a escravidão moderna, a escravidão da erva moderna, pacífica, é uma escravidão baseada na inaptidão do indivíduo. Ela parte da premissa que o indivíduo por si só não pode fazer as escolhas dele porque ele não tem essa capacidade. É isso que as pessoas não entendem. Quando você aceita isso, você aceita ser categorizado como um ser inato, um ser incapaz e um ser que jamais vai conseguir evoluir. Você precisa sempre de alguém para tomar essa decisão por você. Isso é a premissa da escravidão moderna, tá, gente? É você acreditar. Você quer ver um outro exemplo? Aqui no Brasil, a própria lei CLT é assim. O governo segura de você o que eles chamam de FGTS e todos os impostos. Você paga imposto em cima de todos os produtos que você consome, você paga imposto em cima do seu carro da estrada que você anda e você ainda tem uma boa parte de imposto retirado da sua renda mensal todo mês. E eles fazem isso porque eles partem da premissa que a segurança do regime CLT é porque você não sabe guardar seu próprio dinheiro. Então, me dê que eu vou guardar durante 30 anos o seu dinheiro para lá na frente, no dia que você quiser esse dinheiro, você vai ter que pegar uma fila e passar dias numa instituição justificando por que você quer o dinheiro que você trabalhou 30 anos para ter. Isso só existe aqui no Brasil desse jeito. E, de novo, nos Estados Unidos isso não existe. O seu dinheiro é seu. O imposto é muito menor e você tem e deveria ter até mais liberdade de ter uma transação entre empregador e empregado do jeito que você quiser. Não precisaria da intervenção do governo. muita gente não sabe mas o imposto que hoje o americano paga de um imposto em cima da sua renda foi instituído em 1916, se não me engano, com a justificativa de que esse seria um imposto temporário simplesmente para financiar a Primeira Guerra Mundial. Está aí até hoje, né? A Primeira Guerra Mundial já acabou faz tempo e vocês continuam lá e eles continuam pagando. Então, a gente não presta atenção em como as amarras da escravidão pacífica vão prendendo a gente. O americano nunca era para pagar income tax que é o imposto em cima de renda. Nunca. Mas foi sugerido para eles em algum momento e ficou como muita coisa lá estão tentando mudar todos esses elementos de liberdade individual estão tentando mudar e fazer com que as pessoas se rendam ou abram mão desses direitos por conveniência e por escravidão pacífica. Eles não querem chamar desse nome mas é o que é. Se a gente fosse simplificar tudo isso seria o leão na África e o leão no zoológico. A baleia no Sea World a baleia no mar aberto e muita gente vai dizer nossa, mas eles estão mais seguros aqui. Eu ainda vou além ainda vou além no mundo de cachorro quantas ONGs às vezes ficam com 300, 400 cachorros no quintal literalmente se matando quando esses cachorros teriam uma chance muito maior na rua. Eu sei que não é bonito o que eu estou falando aqui mas é uma realidade. Aqui se eu falo anos atrás foi uns 7, 8 anos atrás uma moça que era meia acumuladora morreu e fizeram um mutirão todo mundo na casa dessa moça para limpar. Tinham mais de 45 cães mortos os cachorros estavam se matando e se comendo. Essa mulher para ela achava que era melhor aqueles cachorros estarem presos dentro da casa dela. Para ela. E foi a coisa mais horrível que as pessoas testemunharam ali. Naquele dia ali todo mundo abriu o portão e entendeu que jogar os dados e essa liberdade perigosa com certeza ia ser muito melhor para esses cães do que ficar naquela condição ali. Lá eles respeitam muito mais a liberdade individual. Na verdade, existe uma briga muito maior as pessoas defendem muito mais a sua liberdade individual principalmente no Meio Oeste americano onde são os estados mais conservadores e quem acompanhou essa fase de uns dois anos atrás mais ou menos um ano e meio atrás como começaram a ter esses protestos lá as únicas cidades que não tiveram dano nenhum foram as cidades do Meio Oeste principalmente ali no meio da Cota do Sul onde toda a população armada foi para a rua. Enquanto vocês estavam vendo cidades grandes grandes metrópoles lá serem queimadas destruídas comércios quebrados nessas cidades menores não aconteceu nada. Quando esse pessoal chegou lá para causar essa confusão inteira todos os cidadãos estavam na rua com suas armas com o apoio da polícia. A polícia falou isso aí fica aí nesse perímetro a gente fica no próximo. Nenhuma casa foi quebrada nenhum comércio foi destruído nenhuma loja de carro foi queimada nada aconteceu com essas pessoas porque que todos eles exercitaram seu direito de defesa. A mesma coisa aconteceu no final dos anos 80 início dos anos 90 quando teve uma suposta guerra civil americana e a mesma coisa aconteceu lá e no bairro dos coreanos que aconteceu esse vídeo existe no YouTube todo mundo pode achar quem quiser me manda uma mensagem eu mando o link para vocês tinha um bairro de coreanos em Los Angeles que eles fecharam o perímetro do bairro deles todinho todos eles estavam armados na frente dos comércios deles o bloco a quarteirão deles foi o único que não foi depredado o único nem os repórteres eles deixaram entrar nem a polícia eles deixaram entrar eles garantiram a segurança do perímetro deles todos eles de metralhadora na mão era o direito deles então esse vídeo se vocês procurarem vocês vão achar isso acontece o tempo inteiro mas a gente aqui quer acreditar que não que esse direito de escolha garante a nossa segurança e na verdade não garante nunca vai garantir não vai garantir na questão de opinião sua ou seja quando você senta numa mesa e você se cala na frente das pessoas simplesmente para evitar um conflito e acomodar o que as pessoas estão te dizendo você está escolhendo a escravidão pacífica quando você abre mão de usar um colar letrônico que todo mundo diz que é ruim você está escolhendo a escravidão pacífica quando você abre mão de aprender a usar uma arma para se defender você está escolhendo a escravidão pacífica o paralelo pode ser feito com uma série de coisas e eu acho que a gente tem que considerar isso o tempo todo no mundo do adestramento a gente abre mão da nossa liberdade individual o tempo todo porque a senhorinha do bairro falou porque alguém passou na rua e disse alguma coisa porque alguém te criticou no universo online é a mesma coisa é a mesma coisa quanto a gente deixa de postar conteúdo específico deixa de dar sua opinião deixa de falar o que pensa porque eu não quero criar um atrito com x, y, z eu não quero criar uma confusão com fulano e um ou dois comentários de crítica faz as pessoas recuarem isso também é uma escolha de escravidão pacífica escravidão pacífica nunca vai garantir a segurança de ninguém ela só vai colocar você mais refém de uma circunstância que você abriu mão de se posicionar e assim os Estados Unidos é um lugar bem legal nessa questão de arma para vocês entenderem esse paralelo os Estados que tem mais restrição porque tudo lá é definido por Estado e distrito mas os Estados que tem mais restrição em relação à arma é onde acontecem esses tiroteios que vocês veem na televisão o tempo todo isso não acontece em Estados do Meio Oeste pode olhar isso acontece em Estados como a Califórnia e Nova York que são Estados democratas que escolhem vender essa mesma ideia de escravidão pacífica para vocês então eu quis fazer esse paralelo aqui com vocês porque eu sei que eu não vou agradar todo mundo eu não estou aqui para isso mas eu acho que liberdade de vida é uma coisa que vocês precisam pensar isso tem muito a ver com treinamento de cães muito mesmo e até com a conduta que vocês têm em relação aos cães de vocês em ambiente social eu vejo isso acontecer o tempo inteiro todo mundo reclama disso para mim porra que é difícil transitar em ambiente social as pessoas invadem esse espaço as pessoas falam isso falam aquilo a gente fica calado o tempo inteiro porque a gente esqueceu que existe esse alamento de liberdade individual você tem liberdade individual para falar não para as pessoas não encosta no meu cachorro não pegue no meu cachorro não mexa no meu cachorro eu não quero você aqui você é livre para fazer isso e você deve fazer isso então isso vai desde a sua habilidade de argumentar até suas escolhas de ter um equipamento de treinamento ou ter uma arma em casa ou o que você quiser não fiquem o resto da vida de vocês tentando se moldar ao que todo mundo acha que era legal para vocês você olhar ao longo da história desde as primeiras civilizações quanto maior a massa maior a escravidão e as brigas em nome da liberdade foram foram grandes em impérios diferentes em eras diferentes e sempre é um grupo menor lutando pela liberdade de todo mundo e se a gente tiver que tivesse que entender uma diferença hoje hoje a gente teria a possibilidade de ter um grupo muito maior brigando por essa liberdade mas a gente não tem boa parte das pessoas que ainda pensam assim tem e são caladas assim e ainda tem medo de expor a opinião delas aí em público então eu ainda quero viver para ver as pessoas se expressarem mais e acreditarem que elas não são inaptas elas têm a habilidade sim de aprender um monte de coisas diferentes é só soltar as correntes aí da escravidão pacífica que eu acho que muita gente está presa nela parem de ter medo gente parem de ter medo o que faz com que vocês fiquem por trás desse escudo é uma coisa chamada covardia e é uma covardia mental muito do que vocês acham que vai acontecer não vai e talvez vocês se surpreendam quando vocês começarem a falar um pouco mais sobre liberdade individual tá mas é isso gente vamos dar conta do dia fiquem à vontade para deixar seus comentários aqui depois se vocês gostaram da live compartilhem com todo mundo e a gente se vê em breve no próximo vídeo um beijo novo